E começa amanhã mais uma edição da Exposição Agropecuária de Rio Preto. Este ano o evento é voltado totalmente ao agronegócio. E além de Rio Preto, oito cidades da região devem participar da feira este ano. Catanduva e Ibirá, por exemplo, vão marcar presença no evento, o que mostra que os municípios estão unidos no desenvolvimento regional. O evento é voltado à agropecuária, mas terá um espaço exclusivo destinado aos municípios que compõem a região turística do Noroeste Paulista. Catanduva foi lembrada em razão das inúmeras empresas em destaque, principalmente no ramo alimentício e de bebidas. O município compõe o grupo Águas, Cultura e Negócios, formado por 19 cidades turísticas da região. Cada município vai expor o que tem de interessante para demonstrar que essa região turística é uma região que pode ser forte ou estaria em evidência. Esta indústria de café é uma das que estarão presentes na Expo Rio Preto. Há mais de 60 anos no mercado, a empresa é forte na exportação. Envia o produto daqui para mais de 35 países. A participação no evento é mais uma forma de divulgar a marca e, quem sabe, fechar futuros negócios. A visibilidade é grande. A gente está inserido aqui na comunidade de Catanduvence, então a gente tem que mostrar que existe essa empresa aqui na comunidade e como ela se porta dentro do estado e da região, trazendo geração de emprego, trazendo vários benefícios para a cidade e para a região. Conhecida pelas águas termais, Ibirá deve ser representada por esta empresa de água mineral. Para os responsáveis, uma forma de consolidar ainda mais a marca numa das maiores exposições da região. Nós vamos estar juntos com a prefeitura e o balneário divulgando o turismo regional e a água Ibirá, que é uma riqueza do nosso município. Juntamente com outros municípios, a gente vai estar participando da Expo. A exposição agropecuária e industrial de Rio Preto tem um foco mais direcionado este ano. Está voltada mais para a parte técnica, sem grandes shows e com foco nos negócios. Além de Rio Preto, oito cidades da região devem participar da exposição e cerca de 60 empresas vão levar seus produtos para o evento. A proposta colocada atingiu nossos objetivos e esperamos que tenhamos um bom negócio aqui, fruto de um trabalho planejado com toda a estrutura da prefeitura.